É com os sentimentos que Petrone Placildo presta pequena homenagem As vítimas do acidente que envolveu o cantor Gabriel Diniz Notícia que ninguém queria, mas doeu na gente Daquele avião de um grave acidente, tudo acabou Três corpos ficaram sem vida, o destino infeliz Uma das estrelas Gabriel Diniz, que Deus levou Em 2019, 27 de maio, fica na cabeça dos fãs e não sai Saudade e dor Ficou o país enlutado, isso vai ser pra sempre Imortalizado Gabriel e Jennifer, que nos deixou O nome dela é Jennifer, ele encontrou ela no Tinder Não era sua namorada, mas fez a marca do GD O nome dela é Jennifer, ele encontrou ela no Tinder Não era sua namorada, mas fez a marca do GD É mais um anjo Gabriel, que fez morada lá no Céu Sim É mais um anjo Gabriel, que fez morada lá no Céu Sim Notícia que ninguém queria, mas doeu na gente Daquele avião de um grave acidente, tudo acabou Três corpos ficaram sem vida, o destino infeliz Uma das estrelas Gabriel Diniz, que Deus levou Em 2019, 27 de maio, fica na cabeça dos fãs e não sai Saudade e dor Ficou o país enlutado, isso vai ser pra sempre Imortalizado Gabriel e Jennifer, que nos deixou O nome dela é Jennifer, ele encontrou ela no Tinder Não era sua namorada, mas fez a marca do GD O nome dela é Jennifer, ele encontrou ela no Tinder Não era sua namorada, mas fez a marca do GD É mais um anjo Gabriel, que fez morada lá no Céu Sim É mais um anjo Gabriel, que fez morada lá no Céu Sim É mais um anjo Gabriel, que fez morada lá no Tinder